E aí pessoal, beleza? Fik Delis aqui. Hoje nós vamos aqui com o primeiro ataque ao Forte Bárbaro. Ele acabou de ser liberado há um tempo atrás. Nosso ataque aqui vai demorar dois minutos para chegar. Então, vamos lá. Eu estou precisando atacar. Vai demorar dois minutinhos e aí eu dou um corte no vídeo. Aqui está o Forte Bárbaro. Tem 100 mil de tropas T1. Nós estamos atacando com 170 e poucas mil tropas. Vou colocar aqui meus carinhas para pesquisar. Ó, velho. Por isso, ó. Sempre a dica que eu dou nos meus vídeos. Nunca pare de explorar, mano. Explore o tempo todo que você estiver online. Não é para explorar, você explora. Vou pegar as partes em branco. Tropa nisso. Eu já posso três, porque é nível 11. Nível 11 libera três. Libera três filas de tropa e três explorador. Mercante novo aqui. Vou comprando aqui já. Comprei sem querer aqui com a gema, mas ainda bem que foi pouquinha. E essa estrela eu sempre compro. Vou dar um grátis. Deixa eu ver se a tropa já está chegando lá. Ainda está em espera ainda o Rally. Não foi ainda não. Para mim já tinha ido. Está esperando. É esse daqui, ó. Está o Dudar, a mão. Está 42 quilômetros. Vai demorar um pouco. O meu vai atacar. Aqui o cara fez um ataque de 10 minutos. O que é isso? Uh, 10 vezes. Isso aqui é bom, hein. Cadê? O meu já está atacando. Vai ganhar porque é 10 mil tropas. Só é pouquinha coisa. É grande e boa. Também estou precisando porque eu preciso de acelerador. Que dá a cabeçona desse Loire. Porque ele é muito bom, cara, para matar a Bárbaro. Ele foi feito para matar a Bárbaro. Eu já estou com ele, já com duas estrelas. Quero para a terceira dele. Pegando o nível 20 aqui. Liberando as skills. Para que você tem que pegar aquela cabeça e cultura dele? Para você tampando aqui, ó. Tampando as habilidades dele. As habilidades dele dá muito dano em Bárbaro. Aí fica mais tranquilo de você fazer um ataque. Eu mesmo vou abrir um Rally nesse aqui agora. Quem quiser entrar. Entra. No Rally de 5 ou 6. Vamos ver se o pessoal vai entrar. Vou ter 10 mil tropas. Então tem pouca. O pessoal aí me ajuda aí. Vamos ver quem vai entrar no meu Rally. Se não der nada, eu só saio. Esse aqui eu ganhei três cabeças dele. Aí sim, hein, velho. Melhor coisa que tem que ganhar esse peso dele. Vamos mandar uma ajuda aqui. Castelo inimigo. Castelo inimigo. Deixa eu ver como é que tá indo os outros Rally. O outro vai sair ainda. Deixa eu ver. Tá em espera. Não, já tá marchando. Vai demorar quatro minutos pra chegar lá. Deixa eu ver se alguém mandou alguma tropa pro meu Rally. Não, ainda não. O cara ali eles estão planejando pra pegar aquele cara, pelo que ele tem muito recurso. Tava vendo ali a conversa dele. O cara tem um milhão de madeira e um bocado de recurso lá. Palma chave XP. Querendo deixar essa heroína no level 10, pra mim o palma estrela nela. Acho que já vai... Pelo menos o 9 ela já pega. Mas amanhã mesmo eu já pego 10 nela. Vou colocar ela pra pegar madeira. Chegando a tropa aqui dos caras, minha vida. Ixi. Seis minutos os caras. Aí não vai, hein. Aí, esses Rally também é bom. É porque tá tendo um evento de uma semana com esse Rally aqui, ó. Pra atacar esse cara é bom. Você libera a escultura dele, tem acelerador. Mas é melhor atacar o outro, que é a tropa nível 2. Que é 60 mil de tropa que ele tem. Dá muito mais coisa. Só que você tem que pegar ele. Quando você ataca os bárbaros, você ganha aquele... O pingentezinho dele. E usa. Eu vou abrir o baú aqui. Vamos ver o que dá. Ó. Tá bom. Ganhar acelerador. Tá legal ganhar acelerador. O cara me ajudando aqui com 30 mil tropas. Tá bom. Vou botar pra explorar. Deixa eu ver quanto tempo que a marcha vai demorar chegar. Um minuto e pouco. Vamos colocar pra explorar pra gente ver lá como é que é o ataque. Pelo PC é muito mais fácil que eu botar pra explorar. Explorando, certo? Vamos acompanhar a tropa. Esses minutinhos finais. Minuto e meio. Dá pra você colocar mais tropa aqui, ó. Mas eu não posso entrar porque eu já tô no ralho. Mas vamos supor. Se você não conseguiu entrar no ralho a tempo. E você colocar cavalaria. Você consegue chegar a tempo. Dependendo, né? Se tiver mais de dois minutos na frente. Um minuto. Eu acho que não chega. Aí você clica no mais aqui. Você pode entrar no ralho em movimento, velho. Muito bom isso. Então, eu tô atacando aqui. Vai ser o meu primeiro forte. Eu tenho que atacar muito forte, cara. Porque tem missão, né? Eu tô comprando essa escultura dessa mulher. Que eu quero. Ela é boa. Ela é boa pra recuperar a vida das tropas. Tem XP aqui e tudo. Mas eu não quero XP, não. Prefiro comprar a da mulher. Beleza. Cadê minha tropa? Tá chegando. Chegando. O XP não vai ficar tão demorado, não. No máximo, caixa de 12 minutos. Beleza. Vamos lá. Tem 100 mil de tropa. Nosso ataque tem 172. Só que a maioria aqui é tudo T2. Tem T1 aqui não. Só T1 ali. Vamos detonar. É bom que o herói dele dá ataque à unidade. Diminuiu o dano de sofrido. Dá um dano de contra-ataque. Dá saúde de infantaria. Defesa de cavalaria. Ataque de arqueiro. Isso é os heróis que estão aqui no meio. Menos dano sofrido. Dano de contra-ataque. É isso mesmo. Saúde de infantaria. É isso mesmo. Ataque de arqueiro é muito bom. Eu tenho muita arqueira. Eu sou focado em arqueiro nesse jogo. É stop, né? Nem perde vida direito. É T1, né? É T1. O T2. Eu fiz um ataque é porque eu não gravei. Eu matei 28 mil tropas do cara com 10 mil. Eu mandei 10 mil T2 e ele tinha 28 mil T1. Detonei tudo. Matei tudo. Eu perdi bastante. Eu terminei aquele ataque. Vamos ganhar aqui. Boa. Eu não tinha destruído nenhum ainda. Para mim é excelente. Vou curar minhas tropas todas aqui. Morreu bastante tropa. Olha aqui esse evento que eu estou falando. Eu tenho que matar 15 vezes. É muita coisa. Os caras já estão indo ali. Beleza. Já atacaram, né? Na verdade já pegaram. Aí o bondo plan é isso também. Você vai ganhando bônus. Ganha tudo aqui. Aí eu ataquei o outro ali agora. Deixa eu ver o que que deu. O que deu vitória. Ganhei mais 12. 12 status dele. Eu vou tentar atacar mais um aqui. Eu vou caçar mais um pelo mapa. Então é isso pessoal. Muito obrigado aí. Quem assistiu. Se inscreve no canal e valeu. Sim. Eu esqueci de mostrar o relatório do Fort Barber. Olha o que que deu cara. 12 mil de XP. 12 pacotes de recursos. E 10 minutos. Cara, é muito bom. Muito bom. E é o dano que você causa que manda. Quanto mais dano você causa, melhor a premiação. Aí tem o seu troféu lá. Se você causa o maior dano, você leva. Então. Mais um ataque aí. Deu a mesma coisa. Só mudou que eu ganhei 3 livros. E uma chave. Tá aqui o Fort Barber. Como é que foi? É tranquilo cara. Estão Rings. E aí? E a próxima. Obrigado.